E hoje eu vou fazer o que? Eu vou mudar meu guarda-roupa para cá. Eu vou colocar nessa parede. Eu já comecei a tirar as coisas daqui. Tem que tirar esse daqui. Tirar daqui também essas coisas, porque agora esse vai ser o meu espaço, meu closet. Closet pobre. Mas eu vou colocar aqui, vou mudar as coisas aqui de lugar. E a casa está como? Toda zoneada, as coisas espalhadas. Eu já comecei a tirar as coisas para dar espaço. Eu comecei a tirar as coisas para dar espaço e as coisas estão o que? Jogadas aqui. Olha só o estado das coisas. A parte do guarda-roupa que eu desmontei, eu coloquei naquele canto, nesse canto. Aí, aqui, estão a parte da porta do guarda-roupa. Vou acender a luz, que está uma bagunça, mas uma bagunça medonha. Parte do guarda-roupa. Eu não desmontei ele inteiro. Eu desmontei ele em um pedaço, porque é essa parte que eu acho que não precisa desmontar ela. Então, vou fazer o quê? Eu vou levar essa parte lá para o quarto, depois que eu tirar as coisas lá. Ali está meus perfumes. Aqui, parte do guarda-roupa. Gaveta, coisas do guarda-roupa. A cama sem arrumar. Minha roupa está tudo amontoada lá naquele canto. E está uma zona total nesta casa. Porque aqui é como eu falei, aqui vai ser a minha nova sala. Então, porque tem mais espaço, aí eu vou mudar tudinho de lugar. E vou mostrando para vocês. E agora, eu também tenho... Vou arrumar este barraco. E agora, eu tenho que arrumar, porque está tudo fora do lugar. E eu tenho que ver como que eu vou fazer agora para tirar essas coisas daqui, que eu tenho que tirar para dar espaço. Para eu montar o guarda-roupa e arrumar. Porque agora, a minha... Meu novo quarto vai ser aqui. Nessa parte, porque aqui vai ser fechado. E aqui vai ficar a porta mesmo. Vão da porta. Eu quero fazer uma porta de correr, então. Acho que vai ficar bom. Meu quarto aqui, porque ali já tem o banheiro. E a minha sala vai ficar maior. Vai ficar melhor também. Porque o meu quarto, como eu já vou colocar o guarda-roupa aqui, não precisa ter muito espaço, porque aqui vai ficar as coisas sapateira, guarda-roupa. Aí, eu acho que vai ficar legal. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser esse. Eu lutando aqui para montar esse guarda-roupa, que é grande. Sozinha, por enquanto, né? Ver se eu consigo montar sozinha. Qualquer coisa, eu peço ajuda dos universitários. Tirar essas coisas daqui, que eu já comecei a tirar. E trocar meu cantinho. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho esse daqui para me ajudar. É do mais baratinho, gente. É do mais baratinho, desse blizzinho. Mas, em compensação, vai me ajudar muito. Meu sonho de consumo. Queria tanto. Faz dois anos que eu estou querendo. Mas, agora, Deus me ajudou a comprar. E eu estou muito feliz com esse mope. Que vai me ajudar muito na limpeza do meu barraquinho. Eu vou montar e vou mostrar para vocês. Mas, agora, Deus me ajudou a comprar. Deus me ajudou a comprar. I hear what they got wrong This must be fate because her dad or only visits once a month Since she got a family of her own It's kept the tilt part Used to have so many visitors But now the only one Is the nurse that helps her move the chair To look out at the sun But a shop was there right across the street And it stands where the sunrise used to be In the afternoons in a cachtory Goes through old faces and memories Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so they ain't got old Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold Our heroes have been forgotten Our heroes so brave and bold 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 O que é isso? 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 Call my bluff, I'ma be here till the end I'm the one you're right, I'm the one you're right too If you don't wanna change Ain't no place to hide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can't help you out, I can't help you out I can't help you out I can't help you out, I can't help you out I can't help you out Here we go, here we go again Time is up and I'm calling up my friends Ain't no wonder why, ain't no one to ride to Here we go, here we go again Call me up and you wanna be my friend I'm the one you're right, I'm the one you're right too If you don't wanna change Ain't no place to hide, ain't no one to run to If you don't wanna change I can't help you out, I can't help you out I can't help you out, I can't help you out I can't help you out, I can't help you out I can't help you out I can't help you out, I can't help you out o canal Crescer. E foi isso o dia de hoje.